Estamos conversando com a população de Fortaleza, a população de Fortaleza precisa acordar para essa eleição. Ela precisa analisar melhor os candidatos que tem aí, analisar as práticas que estão sendo feitas, que se você prestar atenção são as mesmas, é todo esse teatro com dinheiro público aí. E eu venho fazendo diferente, como você mesmo disse, aporte pessoal, pequeno, mas eu venho falando a verdade. Eu posso falar a verdade. Os outros candidatos aí estão prometendo coisas que se a gente tivesse tempo aqui, a gente ficava semanas discutindo, eu ia mostrar para você que nada é viável, nada é verdade, não tem nada de novo. E eu, por me respondendo até a pergunta do José, por ser uma decisão tão pessoal minha e do partido, eu hoje estou livre para falar a verdade e tenho que começar dizendo isso. da população de Fortaleza, vamos analisar melhor os candidatos que estão aí, porque a gente tem visto cada coisa que na política eu nunca esperei ver. E eu estou indignado, indignado, participando um pouco dos bastidores da campanha, como os candidatos têm assim, falando bem a língua do povo, a cara de pau de iludibriar e mentir para a população de coisas que não podem ser feitas. E a política precisa mudar, a gestão precisa mudar, senão Fortaleza vai ficar nessa cidade aí e o mundo está prosperando e nós parados no tempo em relação à mudança política. Como é que o senhor argumenta de...